Book 2 15 Frutos e alimentos Eu tenho um morango. Eu tenho um kiwi e um melão. Eu tenho uma laranja e uma turanja. Eu tenho uma laranja e uma turanja. Eu tenho uma maçã e uma manga. Eu tenho uma banana e um ananás. Eu faço uma salada de frutas. Eu como uma tosta ou uma torrada. Eu como uma tosta ou uma torrada com manteiga. Eu como uma tosta ou uma torrada com manteiga. Eu como uma tosta ou uma torrada com manteiga e doce. Eu como uma tosta ou uma torrada com manteiga. Eu como uma sandes. Eu como uma sandes. Eu como uma sandes com margarina. Eu como uma sandes com margarina. Eu como uma sandes com margarina e tomate. Eu como uma sandes com margarina e tomate. Nós precisamos de pão e arroz. Nós precisamos de peixe e bifes. Nós precisamos de pizza e esparguete. De que é que precisamos mais? Nós precisamos de cenouras e tomates para a sopa. Nós precisamos de cenouras e tomates para a sopa. Onde é que há um supermercado? Onde é que há um supermercado?